Música 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 E a verdade, amém, foi na velha, é que faz com o meu amor Música E a verdade, amém, foi na música, apaixonada na vida Música 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 O amor é coisa linda e nós devemos cultivar Esse shot da saudade, eu e tudo vamos dançar Esse shot da saudade, eu e tudo vamos dançar Eu já te amo, eu já te amo, eu já te amo, eu já te amo De meu corpo é bonito para que eu não sinto sofrer De meu corpo é bonito para que eu não sinto sofrer É um menino de luta para estresar Uma raqueira de bocas, uma palhaira de tocar Uma raqueira de bocas, uma palhaira de tocar É um menino de brava, é o dia da ar É tudo que vai desgraçar, até os dias valer Uma noite, uma desgraça, pra dizer tudo que é Uma noite, uma desgraça, pra dizer tudo que é Uma noite, uma desgraça, pra dizer tudo que é Uma desgraça, pra dizer tudo que é